O número de novas matrículas no ensino público infantil em São Paulo para 2021 caiu 56%. Roberta Scherer te mostra. Estela tem 5 anos e faz as atividades da escola junto com o pai. Por enquanto, são só desenhos. Mas a menina não vê a hora de aprender a ler e escrever. Porque é uma coisa legal e todo mundo aqui sabe ler, mas menos eu. E não é que saiu um belo cavalo cor-de-rosa? Isso, muito bem. Tem sido assim desde que as aulas presenciais foram canceladas por causa da pandemia. Ela e o irmão, de 9 anos, estudavam na mesma escola particular. Na idade dela, a gente percebeu que a aula era pouco aproveitada. Primeiramente, a gente tentou renegociar. A escola chegou no meio termo e a gente falou, a gente precisa do desconto que a gente pediu. Mas a família decidiu, por economia, transferi-la para o ensino público. O caso da família da Estela é semelhante ao de muitas outras aqui em São Paulo. 90% das matrículas da rede infantil municipal são, na verdade, transferências da rede privada de ensino. De janeiro a setembro desse ano, o número de novos alunos despencou pela metade em relação ao mesmo período do ano passado. Muitos pais adiam a matrícula porque ainda não existe definição de retorno integral das aulas. E tem um agravante. As crianças são o último grupo a ser vacinado assim que a imunização estiver disponível. Que é o início da sociabilidade, é uma relação de cuidado com a criança, é importantíssimo para o estabelecimento de vínculos emocionais. A matrícula da criança a partir de quatro anos é uma obrigação tanto do Estado quanto também da família. A família tem que matricular a criança dos quatro até os 17 anos, considerando que dos quatro aos seis é a fase da pré-escola. A família tem que matricular a criança dos quatro anos.